E aí galera, beleza? Tio Rude na área e bem-vindos a mais um Centro e Relaxa com o Tio Rude. Dessa vez esse jogo chamado Legendary Eleven. Ele é um futebol estilo arcade com uma arte gráfica bem maneira, cara. Eu não sou fã de futebol, mas futebol estilo arcade eu sempre achei maneiro. Esse aqui é o curto, esse tipo de jogo. Ele é baseado acho que nas seleções dos anos 60, 70, nas seleções antigas, assim não é porquê. A arte gráfica do jogo é maneira pra caraca. Copa da África, Ásia, América, Europa, Copa do Mundo, boa. América, América. Coletime. Brasil, lógico. Até que o Brasil é melhor que o Brasil, né? Mas enfim. América Cup. Vai ser eu contra o que? Chile? É Brasil e Chile contra Argentina e México. Ele é bem arcade pelo simples fato do jogo, se estilo arcade mesmo. E ele tem isso aqui, ó. Ele tem esse sistema de cartas no começo. Acho que as outras cartas você tem que ganhar, só não sei como ainda. Porque eu não joguei muito o jogo não. Ela te dá, tipo, umas status. Exemplo aqui, ó. Permissive Refere. É, deve ser, é juiz alguma coisa. Quando você usa essa carta aqui, ó lá. Fala os juízes às vezes e não vê a falta que você fez. Aí você dá um carrinho no cara, dentro da área, por trás. E diz, opa, tá fazendo nada, não tá vendo meu celular. Essa aqui, ó. Faz quando eu tô perdendo por dois gols, minha barra de especial enchei mais rápido. É. O jogo tem especial. Essa aqui tem, ó. Tem duas aqui também. Faz a... Da... Ah, cadê? Ah, eu... Eu best get... Aumenta o Endurance, Ataque, Defesa, Parâmetros. Da minha defesa. E esse aqui aumenta... É... Não, é esse aqui. Peraí, tô em qual? É que eu não tô vendo, peraí. Ah, eu tô no Ace, ó. Esse aqui aumenta pra caramba a defesa de um cara. Tipo, um cara da minha defesa vai ser o... Foda na defesa. E esse aqui aumenta um pouquinho de todo mundo da defesa. Olha o da escala ali, Ace. Aqui é melhor quando, meio de campo. Só faz aqui, ó. Melhora um pouco os statuses do meio de campo. Essa aqui, acho que melhora um pouco os statuses do ataque. É. Tem uma... Tipo, um sistema de cartas. Eu achei legal, cara. Eu achei legal. Pra você desenvolver, ele lembra muito um jogo... O jogo que tinha pra Neo... De Neo Geo, pra Swiperama. Que era... Super Sidekicks. Super Sidekicks. Então, assim... Eu jogava direto pra Swiperama. E quando você fazia a foto, você ficava apertando os quatro... Botou, olha lá. Do... Do arcade, na época, né? Ficava apertando. Queria um maluco. O cara dava um soco na cara do insta. Eu bota o cartão vermelho. Ó, vocês vão ver a arte gráfica do jogo. O gráfico do jogo eu acho maneiro. Eu acho bonito. Eu achei bonito o gráfico do jogo. Eu acho melhor que FIFA. Olha lá. Tá vendo como é a arte gráfica? É cartoon. E você pode ver pelo cabelo e a barba. O bigode dos caras e a barba. É daquela época, pô. 60. Dos anos 80 pra baixo. Tá ligado? É dessa época aí. Eu não sei exatamente dizer. Olha os nomes do cara. Acho que não pode ser oficial. Pô, pô. Você tá bunda do cara? Tá de sagrado. Enfim. Ah, ele descobriu que tá vendo. Ô, ô, ô. Tá me olhando porque eu acho que... Ó, o patrocinador passando. O patrocinador passando de carro. Esse patrocinador é no... Casa de carne Irmãos Prado. Mas vamos lá. Uh. Uma coisa que eu achei legal também. Você não pode correr demais não. Tem uma barra. Cansa. Também é o câncer. E se vocês pararem pra reparar o nome dos caras... Ó, exemplo. Que tá com a bola ali. Ó, a arma. Olha o cara. Romário. Não pode ser Romário. Tem um Romário. Achei legal isso. Me lembra bastante os jogos de Super Nintendo. Da época do Super Nintendo. Tô vendo. Pô, achei legal muito melhor essa parada. Porra. Deu porra não. Você vai lá. Tá, eu sei, eu sei. Ó, vou dar um bandão no cara. Aqui é. Olha o logístico. Ah, não. Agora ele viu. Tem vez que tu... Tem vez que tu dá o carrinho... O Gino vendo. O V não, cara. Lá o cara do Gino. Tipo, ô. Tá reclamando de quê? Não vi porra nenhuma não. Ah, eu apertei, cara. Ó, ah. Qual é o gol? É gol. Valeu, goleiro. Ele é da especial, ó. Deu mole, foi da especial dentro da área, pô. Ó, pra correr tem que ser... Tipo, jogou. Que isso? Qual? Cafuso, olha. Segura aí, goleiro. Eu sei, eu sei. Ó. Segura. É tipo uma barra de especial que tem. Vamos ver. Cagou, olha o toque, ó. Passou daquele dream bonito. Tocou lá na frente, pegou o balão sozinho. Segura e toma, toma. E... Chabuz. Não é o dia com o Genoa, gente. Ele pode mandar dois especiais. Eu posso mandar um. Porra. Alguém? Alguém? Não. Ah, Juiz, qual é? Eu tô usando cara pra você não ver essas coisas. É a primeira vez que eu vejo... É a primeira vez que eu vejo... Dessa visão. Falta. Vou rodar um dream. Eu sei, longo passo. Eu sei, tá ligado. Ah, ele vai cansando, tá vendo? Ele vai tipo cansando. Eu sei. Vai, garoto. Vai. Vai. Corre. Ah. Ah, quando ele dá... Ele tenta pegar a bola, se ele não conseguir dá tipo alcançado. Eu sei, eu sei. Valeu pela dica. É que eu liguei o treino. Ah, mira. Se... Ah, quando eu tô... Porra, isso aí foi bonito, hein. Eu vou dar um carrinho. Eu vou quebrar um, cara. Olha lá. O Juiz não viu não, viu? Foi a goleira, goleira, goleira. Tá maluco? Viu? O Juiz tá lá pra frente, cara. Tico, foda-se. Aconteceu lá, não. Aconteceu lá, não. Esse cara é o Neymar. Esse cara é o Neymar. Ih, rapaz, fodeu. É o Neymar. O Neymar cai à toa. Caramba. Pô, Juiz. Ah, tá sério. O cara... O cara deve usar a casa. O Juiz. Opa. Tá em cama de quê? Não foi nada, não. Ó, viu o lance. Lançou. Se passe é gol, hein. Nossa, que isso. O cara tá... Qual é a barra do cara de cansaço... A cabra, não? Ele vai cruzar. Ih, fodeu. Fodeu. Não! 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 Ah, cara. Eu tava apertando o botão de trocar... Ah, colega. Ah, o branco cansaando. Tu diz que ele para. Parece que ele vai vomitar, cara. Esse... 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 Essa porra. Filho da puta. Segura aqui. Não, vou tentar o Antio. O Antio, vai. Mano. Ah, aí. Bote futebol arqueio é isso aí, ó. Acabou o tempo, acabou, irmão. Foda-se. Se você deu um bicudo, a bola ia voltar. Patrício. É do meu time? Alguém tomou o cartão. Eu não vi. Da porra dessa bola. Segura. Vai segurar. Como a gente já ia andando assim, ó. Ai, caralho. Aí tu vai... Vem, o Antio, o Antio, o Antio. Vambora. Rouba, rouba. O Antio, o Antio. Vai. Ih, lá. Eu tô aqui. Ah, eu tô aqui pra cima, cara. Pro... Sócrates. É o Sócrates. Cabeçada, ninguém vai, né? Vou agora... Vou agora... Vou tentar não olhar só. Você vai falar. Tava sem barra. Porra, cara. Vai isso também. Toma. É porque você... Tu fez a palhaçada que você fez ali. Que isso, hein? Ali, moleque. Que porra que foi? Ali. Ó, olho no lance. Ó. Passou pra... Ó, ó. Pegou a bola. Pra fazer graça. Toma. Tocou. Lançou na frente. Pegou a bola em... Qual é, meu parqueiro, irmão? Opa. Que isso, jovem? Que isso, hein? Ali, mano. Ó. Toquei a bola. Não, pera aí. Cadê? Ó, tomei. Toquei, lancei pro cara. O cara pegou quando o cara foi tomar a bola dele. Qual é, irmão? Aí, quando o cara foi tomar a bola, ele não veio. No. Mas, galera, ele concentrou a bola, tipo, a chutar. Aí, quando o cara veio, ele jogou a bola pra cima. Ele jogou pra cima e me mandou bicuda. Mas, mano. O Manuel do time do cara tá em chama. Burn. Ih, apafudeu. O cara tá... Não! Deu goleiro. Quebra ele fora, Dário. Que isso? Cafuso. Bom tio, garoto. Ele tomou na hora. Toda vez que você tenta pegar a bola assim, aqui, você não consegue, teu moleque para e... Deixa eu deixar legal. Teu moleque... Ó, Juiz. Ah, eu preciso desligar mesmo. Teu moleque para e cansa. Teu moleque do nada, teu moleque fica parado. Parece que tá vomitando. Sinto estranho, cara. Ah, eu dei carrinho, cara. Ó, o macete é esse, velho. Olha lá. Não! Não! Olha lá. Porra, Juizinho, cara. Filho da puta. Você quer ver, velho? É incrível. Escolha o lado para o Juiz. Escolha o lado para o Maia. Aliatório, aliatório, aliatório. Aliatório, aliatório. Porra. Que merda. E por um golaço daqui, ele fazia o pedaço aí. Não precisa queira ver, não. Pode ter que ter uma vez só, mas beleza. Caramba, eu tô... Nessa porra, dessa bola aqui, ô viado. Lancei. Lancei de novo. Deu o drible. Que isso! Olhe! Olhe! Não! Que gol foi esse, hein? Ali, mano. Tocou. Tocou. Tocou de novo ali embaixo. Tocou de novo pro caralho sozinho. Deu aquele drible maroto. Levantou a bola e... Pum! Que isso? Especial full, mano. Ele também tem que ir ao especial full. Demora. Nossa, ele mandou... Mandou que drible bonito, galera. Eu gostei. Ah! Vem tira dele, vem tira dele. Deixa ele pegar, não. Relaxa, relaxa. Tá procurando, procurando. Nossa, ela do outro lado lá. Corre lá, galera. Pum, cara. Deu só um toque no ar. Eu dei um toquinho lá. O cara mandou uma bola. Pum, que bancada, mano. Mano, olha. TKD. Noki. Olha, vem de seu Coca-Cola. Patrocinadores. Vamos só para esse canal. TKD. 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 ou... Controle muito forte O Tony aqui Achei o meu Clash, o Clash é o meu Clash é o meu Foi pouca gente cara Uma galera é pequena Aquele Legendário Elétrico Antony Roth 2 Não é o futeiro Futeiro E o 4 Javier Leal E Cristian E o 5 Alberto Rebolo Arreroso Dando um Parque E o 4 E o 4 E o 5 Existem A gente editou ueram 2 Postra 1 1 3 2 Tchau, tchau.